Olá amigo do YouTube, olá parceiro do canal, dê uma olhada aí na besta já terminado, aqui, rodana, olha o sisteminha que eu botei o cabo, foi diferente essa, a outra que eu fiz não foi assim, o cabo sai aqui do cabresto aqui, olha, vai aqui, retorna sobre uma rodana pequena que tem aqui, passa sobre o cabo, vai, ela é a que impulsiona, impulsa a flecha, vem lá do gatilho, isso ela faz a mesma coisa do outro lado, mas dá a volta e para no cabresto de novo, está aí, está de frente, está o sisteminha dela aqui, olha o gatilho lá, gatilinho, pegar ela aqui, veja aí, coronha, bem arrojado, sisteminha, opa, escorregou aqui, veja aí o gatilho, veja lá, quando você põe o cabo, o cabo vem, pega aqui, e ama, aí o sistema como que é, ela não trabalha sob muita tensão na corda, sobrou o trilho aqui, para poder não dar muito desgaste, aqui, rodana do outro lado, a parte de trás dela, ali, essa parte aqui, é onde que vai, virar aqui, quando que eu vou colocar o estrivo dela, está pronta, que eu pintei agora e não estava meio mola a tinta lá, estou esperando secar a tinta, o estrivo vai ser colocado aqui, de uma olhadinha aí, mais detalhes, a parte de baixo, está o chinelo em cima, veja aí, a mola que teciona a flecha, está aqui, acho que a mola está até meia forte, ficou muito forte, mas não atrapalha nada não, já dei um tiro com ela, e está aí, muito forte, não é fácil uma pessoa, armar ela com a mão não, eu consegui armar, mas botei força demais, mas não passa 150 libras também não, mas uma besta com 150 libras, fabricada e com duas molas de Kombi, não precisa melhor não, se você consegue caçar com 45 libras, porque 150 libras em uma besta é bom demais, eu usei cabos de aço, para poder evitar aqueles desgastes que tem, o cabo de aço sobre essa rodana de polímero aqui, fica muito bom, não prende, ganha bastante velocidade, tem essa rodana aqui embaixo, veja aí, a rodana aí, essa rodana aqui, faz o sincronismo, olha do outro lado aí, está rodana, essa já está vendida, estou fazendo um vídeo aí, foi essa terceira, e tem mais três para fazer, eu vou fazer, vou mostrando, teve duas que eu não consegui mostrar, porque o cara estava empolgação, pegou até sem pintar aqui, mas está valendo, está aí a bestinha aí, ok? Dê joinha aí, se vocês gostaram aí, vamos incentivar mais o canal aí, para poder postar, vou postar vídeo sempre para vocês aí, dê joinha aí, diga aí se vocês gostaram, dê opinião aí, a tendência aqui é melhorar. Encerrando aqui, ok? Um abraço!